Música Primeiro round Pronto Pronto Luta Chegou Vamos estudar ele, hein? Isso, boa paradinha Vamos responder aquele de trás, hein? Boa 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 Tira Tira Vamos tirar Muito bom Vamos buscar essa mão na frente Isso Boa Vamos soltar essa mão de trás, hein? Só as peças Vamos trabalhar aquela de cima, hein? Boa 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 I Não precisa de cima Vai ser do lado Cair, perda muito mais baixo Perda não, Pedro Marca, não Marca em cima E pega não Aê Boa Seguiu Bebando Perda, agora Muito bom E aí, meu! Isso, ele! Eu vou tirar de pau, tu não! Vai se levantar, vai se levantar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não, não, não! É isso, ele está! É isso, ele está no topo! É isso, ele está no topo! Não, 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 não! Vamos cantar pra foda aí! Foda-se! Tá susto mesmo! Não, 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 não! Veste, veste! Veste, veste! Veste, veste, veste! Veste, veste, veste! Veste, veste! Boa! Veste, veste! Na cadena! Veste, veste! 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 Pronto, pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Vamos trabalhar essa mão na frente e vamos continuar agora, vamos trabalhar? Vamos só continuar agora, tá? Isso, 10 segundos, 10 segundos! Boa! Boa garoto! Excelente! Relaxa! Respira! Desceba! Desceba! Luta! Isso! Vamos fazer ele errar, vamos fazer ele errar e vamos cobrar, hein? Bora ver! Bora ver! Esse aí é difícil! Vai! Bateu! 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 Vamos trabalhar pra fora dele, hein? Vamos pegar aquele filho! Bora ver! Boa! 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 Vai em cima e em baixo! Isso! Se você viu que é só o dedo de você ruim. Boa! Marquenta na cabeça, excelente antecipatório! Certo! Trabalha aí! 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 Eu tenho Marapinha na mão! O que você quer ir! Essa é a bolsa dos direitos? Isso! Ué! Não encosta na boca! Não encosta na boca! Aê! Quatro! Excelente! Seito! Seito! Boa! Continúa na Hospital! Trabalho! 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 Economia! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhores!